Ah, puta que pariu, eu me fodi! E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Igor Roche. Bem-vindos a mais um vídeo do canal RocheCGA. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou... Não é nenhuma série do canal, não é vídeo do Madfather, nem do... Ai, caralho. Nossa, que Madfather, caralho! Não é vídeo do Castelo Mojê, porque nem do Paranoic. É um vídeo de um cara, um inscrito meu, não sei se é inscrito, se ele só cria uma divulgação, né? Mas ele comentou num vídeo pra mim jogar um jogo, que provavelmente é ele que criou, né? Que se chama Terminal. Eu não ia gravar, né? Porque pra mim o cara só tinha comentado pra divulgar. Mas eu baixei, eu joguei, eu joguei. E o jogo é bom! Não é brincadeira, não é puxando o saco do cara que eu nem conheço ele. O jogo é bom mesmo! Aí eu fiz o sacrifício aqui pra ver se eu conseguia gravar. Ai, o Windows aqui fudendo de novo. Pra ver se eu conseguia gravar. E o jogo é realmente bom! Eu joguei um pouquinho só, pra ver como que é. O que eu perdi no começo. Depois que eu joguei, eu fui na página do jogo pra ver mais como que significa, né? O jogo parece que é um jogo que trabalha com psicológica, a filosofia da pessoa, sabe? Com coisas utupíticas, sei lá. Pra ver assim, sabe? Então se tem... É um jogo de lógica, sacou? E o jogo é realmente bom! Eu gostei! E eu vou gravar esse vídeo aqui, né? Ajudar o cara que o jogo tá bom. O jogo tá bom e eu recomendo você jogar mesmo. Vou deixar o link na descrição pra você jogar. Vou te mostrar mais ou menos como que é o jogo. O jogo é bom mesmo, não é brincadeira. Eu gostei, pelo menos eu gostei. Vai que você não deve gostar. É porque o jogo tem que pensar, mano. Olha... Todos te observam e você nem sabe. Sua paciência o torna sensato, não? Não? Por que você está aqui? Volte. Capítulo 11. A luz não revela o oculto. O erro está em achar a... Nossa, que eu não tinha percebido aquele babulho ali embaixo, caralho. Olha, gente. Eu não entendi porque já estamos no capítulo 11, mas eu entendi uma coisa aqui, olha. Com o tempo, ó. O talento me desculpa. Por que nunca retornamos ao ponto inicial para resolver o problema? É difícil voltar e descobrir o que fizeram de errado? Olha, eu estava jogando e eu perdi de primeira, porque eu não estava entendendo isso. Mas aí eu vim pra cá e entendi uma coisa, ó. Não confio nas linhas criadas pela luz, pois mente sobre o caminho que deve tomar. Olha, eu não sabia o que era essa luz e aqui aparece desativado. E o interessante é que o próprio jogo, quanto mais você mexe aqui, ó. Ó, vamos ver se aparece, ó. Erro fatal. Desativado significa que algo está desativado. Ah, vai, é mesmo? Entendeu? Quanto mais você avança no jogo, o jogo te avisa se você está fazendo algo de errado. Só que eu percebi que o bagulho da luz era isso, ó. Ó, ó, ó. O bagulho é louco, gente. Eu percebi isso agora e fechei o jogo pra ver se eu conseguia gravar, né. Porque jogo de RPG, esse jogo é de RPG Maker XP. E é muito difícil de gravar. Tudo que eu queria gravar a ONI, só que não deu certo. Eu não sei se são jogos de terror, eu acho que não. Essa parte eu não cheguei. Piso 1. E o tempo ali está passando e eu estou aqui. E eu estou aqui, vamos logo. Piso 1. Ué? Piso. Hum, ok. Que porra é essa? Um bug? O jogo está no impeto, gente. Vamos criticar o bagulho. Piso 1. 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 Oh, 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 parece que mudou. Piso 1, 2. Então, para que lado eu vou, pô? Eu não sei se dá para salvar esse jogo. Enfim. É não você que comentou esse vídeo e pediu para eu fazer gameplay desse jogo? Você é o criador, cara? O jogo é bom. O jogo não é ruim, o jogo é bom mesmo. Eu gostei. Foda-se. Eu só achei estranho esse carinha aqui, que porra ele é? Não sei. Oh, 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 oh. Não, o tempo está acabando, rápido. Números podem significar letras? Não. Oh, puta que pariu. Se é isso, eu vou ter que botar tudo. Não, não, calma aí. Volta, 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 volta. Ah, puta que pariu, eu me fodi. Tinha um caminho para cá. Não sei se vocês perceberam. Eu vou ter que ir tudo do começo. Que ódio. E o tempo está acabando, eu não vou conseguir. O jogo é bom, pessoal. O jogo é bom. Eu recomendo que vocês baixem e joguem, porque... Porra. O jogo é misterioso pra caralho. Aqui tinha um caminho, não sei se vocês perceberam. 11 minutos, rápido. Aqui. O tempo vai acabar, o tempo vai acabar, o tempo vai acabar. Vai, corre, corre, corre. Eita, porra. Bom, eu acho que é isso. Oh, então, obrigado, Hiro Meryl. Seu filho de uma puta, esse som do final me dá um susto do caralho. Olha, eu não sei do que se trata direito esse jogo. Eu só queria mostrar pra vocês porque o cara pediu, né, pra mim, uma divulgaçãozinha. E também eu achei interessante isso do jogo, esse mistério que tem esses puzzles. Na verdade, eu só joguei até aquela parte lá que tem aquele lugar escondido na escuridão mesmo da luz. Só até essa parte que eu joguei. O resto eu não joguei. Mas eu recomendo que vocês baixem, né. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, se não é inscrito, pra comprar os próximos vídeos. Dê like, comente, compartilha. Entra na... Baixa esse jogo aí, joga. Comenta aí o que você achou, até onde você conseguiu chegar. Não vou gravar tudo, né, porque tenho que continuar a série do Castelo Modico e do Paranoic. Eu vou ainda gravar mais um episódio de Castelo Modico hoje. Mas eu recomendo que vocês baixem. Se vocês quiserem mais vídeos do Terminal, comenta aí embaixo que eu faço, assim, mais vídeos porque eu gostei do jogo. Só me gravei muito por causa disso, que tem as outras duas séries que estão tendo agora e eu tenho que terminar. Aí eu gravei um vídeo pro cara, pra mostrar, divulgar o jogo do cara, porque eu gostei. Se eu não tivesse gostado, eu ia fazer gameplay não, sem mouse. Não ia fazer. Mesmo se vocês, se vocês que estão assistindo, são criadores de jogos. Se vocês comentarem, pedirem pra eu fazer divulgação dos seus jogos e o jogo for zoado, eu não vou fazer. Porque, é sério, eu não vou fazer. Eu gostei desse jogo, porque ele tem um aspecto misterioso. Tem bons puzzles e... Parece que ele é bem complexo. Eu só não joguei muito por causa disso que eu falei, né? Mas, enfim, é isso, pessoal. E falou. Puta que pariu. Aquele som me deu um susto do caralho.